Olá meninas! Hoje eu venho com um vídeo diferente aqui no canal, que as meninas sempre me pedem pra fazer algumas meninas, que é sobre minha reeducação alimentar. A minha briga com a balança, essa é a verdadeira realidade. Pra quem não sabe, eu já pesei 110 quilos, sim, 110 quilos! E com esses 110 quilos eu tinha muita crise de pressão alta. Eu cheguei há uns dias, em uma semana, quatro dias e pararam pronto-socorro com crise de pressão alta, a ponto de machucar a língua de tanto tomar aquele remédinho de pôr, debaixo da língua, pressão alta. E um médico pegou e falou pra mim que eu ia ser dependente de remédio de pressão alta. E eu falei que não, que eu não queria. Com a persistência da minha mãe pegar no meu pé sobre o sobrepeso, que estava afetando a minha saúde, que estava me deixando infeliz, porque em 2012 era muito, muito, naquela época era muito difícil achar roupas grandes, de tamanhos grandes, né? Plus size, no caso, né? Não achava. Eu cheguei a usar manequim 52, pra vocês terem uma noção. Então, era muito difícil achar roupa e toda vez era uma luta, a pessoa que chorava. Então, eu decidi que eu tinha que mudar isso, que eu precisava mudar isso, principalmente pela minha saúde. E foi isso que eu fiz. Em 2012, eu comecei a me cuidar e comecei a perder peso. Perdi um pouco até, mais ou menos, agosto de 2013, foi quando eu perdi minha mãe. E aí, eu tenho uma deslizada, meio que desanimei e comecei a engordar tudo de novo. E ficava nessa, engordei bastante, maneirava um pouco, e aí, comia de novo, e aí, ficava naquela vai e vem. Quando foi o começo de janeiro, não, começo de 2017, janeiro de 2017, eu decidi que eu queria chegar à meta de 70 quilos, e coloquei, pra mim, durante o ano, perder 25 quilos. E, durante o ano, foi tranquilo, assim, não vou dizer que foi tão difícil, assim, no começo, é sempre um pouquinho difícil, depois ficou um pouquinho mais tranquilo, mas depois, com a rotina, eu, tipo assim, eu meio que exagerei um pouquinho no excesso de tudo que eu fazia, tipo, muito exercício, então, minha carga de horário não tava dando pra me dar conta de tudo, e isso foi me estressando. E, no final do ano, meio que desanimei, chegou meu aniversário, Ah, é, meu aniversário vai comer, aniversário do filho também vai comer, que eu faço 16 de novembro, ele é 21 de novembro, e aí, chega Natal, chega no novo, e a gente acaba, o quê? Deslizando e comendo mesmo. Acabei não fazendo atividade direito, acabei comendo muito, porque a pessoa aqui ama comer, gente. Esse é o meu problema, eu amo comer, eu amo comer com arroz, feijão, farinha, eu amo farinha. Arroz, feijão, farinha, uma bananinha ali, ó, eu sou aqui, ó, come tranquila, não precisa nem de mistura, tendo isso, a pessoa já tá feliz. E pão, gente, eu sou fascinada por pão, adoro pão sovado, pão broa, essas coisas tudo, eu gosto muito. Então, nessas épocas sem desliz, eu acabo comendo essas coisas, mas demais. Eu não como um pouquinho e fico satisfeita, não, eu quero comer e acabo comendo mais e mais e mais. Só que, tipo, eu sempre me ponho ao controle, só que parece que tem época que foge da nossa, sabe? Não dá, não consigo. E aí é onde eu derrapo de vez. Então, eu decidi que agora esse ano, 2018, eu vou chegar na meta, tá muito mais perto. O ano passado eu cheguei a 78 quilos, mas com essas histórias de final de ano eu cheguei a... Agora, atualmente eu tô com 84 nos quebradinhos, quase 85. Então, eu falei que tá mais próximo, então vamos correr atrás pra chegar nos 70 quilos. E eu resolvi fazer, tipo, um diário, assim, toda semana eu dar um update de como foi minha semana. Gravar um pouquinho da minha alimentação, gravar um pouquinho da minha atividade física. É, eu tenho um caderninho que eu não... Ah, aqui, ó. Que eu anoto tudo que eu como. Se foi um dia legal, é, eu coloco amarelinho ou verdinho. Verdinho, se foi um dia que aqui, ó, pisei na bola, foi amarelinho, que eu fiz alguma alimentaçãozinha errada, é amarelinho. E se foi um dia que eu comi totalmente errado, tipo aqui, ó, vai ser vermelho e a carinha triste, ó. Então, é assim, gente. Eu não vou me restringir tanto na alimentação. Quando eu tiver vontade de comer um pouquinho de arroz, feijão, uma farofinha, eu vou tá comendo. Porque se eu restringir muito, é onde eu acabo ficando mais ansiosa e acabo comendo mais do que eu devo. Então, eu aprendi que eu não posso restringir tanto, porque senão eu acabo abusando depois. Na hora de comer, eu quero comer o mundo, né? Então, vai ser assim, mais ou menos um diário de como é que foi uma semana, se foi mais fácil, se foi mais difícil, fácil. Eu nunca é. Mas, eu vou dar, tipo, um update. E não vou falar o que pode comer, o que não pode. Quem me segue há um tempo sabe que eu faço siga low carb. Então, durante a semana, eu evito muito carboidrato. Pão, de jeito nenhum. Pão, se for 100% integral, quando rola. Arroz, feijão também, não como. Farinha branca, nenhum tipo. Açúcar, nenhum tipo. Só adoçante. Normalmente é adoçante, gente. Eu não uso nem aqueles arroz... O... Açúcar demerara. Nenhum tipo de açúcar assim, tá? Eu sigo a linha adoçante. Se não, sem adoçante mesmo. Só puro. Café puro, chá puro. Essas coisas assim. Então, vai ser meio que um diarinho de como foi minha semana. Vou dar algumas dicas de algumas receitinhas que eu faço quando eu sinto muita necessidade de comer doce. Algumas receitinhas salgadas também, vou estar dando dica. É... Vou mostrar um pouquinho da minha atividade física. Vou estar voltando segunda-feira também para a atividade física. E vai ser assim, o que vocês quiserem perguntar, vocês deixam no comentário. Eu vou estar respondendo em vídeo. Vou responder também nos comentários. Vai ser tipo uma troca. É... Eu vou conversar com vocês. Aí vai ser até um estímulo, né? Vou assim, com vocês me perguntando, me falando. Eu vou estar ali. Não, eu vou fazer porque as meninas vão ver que eu consegui. Vai ser um modo de... Uma incentivar a outra, vamos dizer assim. Então, é isso. Meu irmão vai me ajudar nisso. Meu marido também me ajudar a filmar lá na academia. Vou tentar filmar, tentar fazer assim uma semana mostrando toda a minha alimentação em vídeo. Vou tentar, gente. Porque como eu estou no serviço, vocês... Eu mal sento para comer e já levanto. E quando eu vejo, já não tirei foto, não filmei. Porque é tudo muito rápido. Mas eu vou fazer o possível para ficar bem legal esse vídeo, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês gostem. Eu não quero vídeo longo. Vai ser sim, tentar ser um vídeo mais breve possível para ficar legal. E a gente poder trocar bastante ideias. E vocês também me dão dicas. Se vocês tiverem dicas aí de receitinha, de como é mais fácil para vocês, também deixem no comentário, tá bom? Então, é isso, meus amores. Muito obrigada por assistir. Não deixem de comentar. Até o próximo vídeo. Mil beijinhos e tchau! 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 Tchau!